Eu acho que a Sofia Ribeiro é linda, tem um corpo lindo, é uma excelente atriz, é uma pessoa que é muito simpática, porque anda na rua e eu sou amigo da Sofia e a Sofia fala a toda a gente e o contrário se passa com a Rita. A Rita é uma excelente atriz, é uma excelente profissional, tudo o que faz faz bem, é um facto. E isso eu sou extremamente justo, mas a nível de simpatia não. A Rita é uma mulher que é antipática, tanto para a imprensa como para as pessoas. Mas não acho a Rita Pereira de forma alguma simpática, a sua nicidade. Mas não deixe de ser a figura portuguesa, como acho faz nas redes sociais. Ah, comprou-se muitos likes, minha querida. Uma das. Eu tenho ouvido muito isso sobre a Rita Pereira. Eu pessoalmente, confesso-te, eu nunca tive nenhum problema com a Rita Pereira. Tanto a nível profissional como o pessoal, não falando a sério. Eu sei que ela tem uma forma de estar diferente, mas eu pessoalmente nunca tive problemas com a Rita Pereira a nível profissional. Sabes que ela se calhar é mais arisca para quem a trata mal. Sabes uma coisa, isso é uma coisa que se aprende na vida. Isso é normal. Quando as pessoas, muitas vezes, vêm de umas origens diferentes, as pessoas modificam-se. Coisa que com a Sofia Ribeiro nunca aconteceu. A Sofia Ribeiro passou muitas dificuldades. Foi uma mulher que nunca se negou ao trabalho, desde barman a tudo fez. E hoje é uma mulher que realmente tem a mesma postura. Ela fala todas as vezes da mulher simpática. A Rita Pereira nunca se verificou. Eu acho que a Rita Pereira é melhor manequim do que a atriz. E a Rita Pereira não nasceu no vercedor. É melhor manequim do que a atriz. Isso eu acho. Não acho que a Rita Pereira seja uma grande atriz. É um nome que realmente movimenta fãs, movimenta audiências também. Acho que a Rita tudo o que se empenha faz bem. Ela dança bem. Ela é atriz. A Rita Pereira é essa qualidade. Mas eu acho que a Sofia tem uma qualidade diferente em tudo. Também nunca tive nenhum problema com a Rita Pereira. Aliás, a Rita Pereira começou a carreira dela como Miss Bikini na Figueira da Foz, onde eu fui júri. Portanto, eu, o Nuno Graciano, o Carlos Castro, fomos os responsáveis por ela começar a carreira dela. Portanto, não tenho nada contra a Rita Pereira, pelo contrário.